Foi embora Olha ele ali Oi amiguinho Eu não vou fazer nada com você Vem cá que eu vou filmar você Bom dia Boa tarde, boa noite, deixe seu joinha Olha o meu amiguinho aqui Ah joia Olha bem de pertinho, que legal Deixe seu joinha pessoal Olha só Aqui na casa da minha tia O beija-flor vem E outros passarinhos também Eles vêm bem pertinho da gente O nome desses aí é canarinho do brejo O famoso cagacebo Olha que legal Eles cantam legal Olha ali Que bonitinho Nossa natureza Que espetáculo Os passarinhos vêm bem pertinho da gente Olha que legal Já deixe seu joinha Se inscreve no canal Que aqui sempre tem uma novidade da natureza Olha que maravilha Olha lá Já de cantando Pode vir amiguito Pode vir É, eu sei Eu sou diferente aqui Mas eu sou amigo da natureza Pode vir Isso aí meus amigos Deus abençoe a todos Bom dia Boa tarde Boa noite Daqui a pouco eu vou mostrar mais coisa também Mais novidades Fazer um tour aqui pelo jardim da casa da minha tia Que é magnífico Tá vendo como que a vida bate na cara aqui É Passarinho vem mesmo Me encanta bem ele Ele tá mandando eu sair daqui Pra ele poder beber água Certeza Tá meio preocupado comigo Nunca me viu aqui né amigão É Conseguiu né É isso aí meus amigos Deus abençoe a todos Lembre-se Longe dos olhos Mais perto do coração Bom dia Boa tarde Boa noite Liberdade Com responsabilidade Valeu